Tudo sobre morte. Por que não pode fazer um tudo sobre morte rindo? As pessoas nascem, as pessoas morrem. Não necessariamente é uma tragédia. Por que a gente tem que ficar, entendeu? Com essa, sei lá, é uma prisão. Pode ser uma coisa orgânica. Se a pessoa morre velha, depois dela ter criado seus filhos, sabe? Levado seus netos ao estádio, tá tudo certo. No Brasil, a gente não é bem resolvido com a morte. Tem uma coisa do luto, da roupa preta, dos rituais obrigatoriamente terem que ser tristes. Antigamente, não sei se ainda existe, acho que deve existir ainda, mas tinha as carpideiras, que eram mulheres que iam para os enterros para chorar, mesmo sem conhecer o morto ou a morta. No México, o dia de finados tem uma conotação alegre, quase. Você deixa as comidas que os mortos gostavam e recentemente teve um filme lindo da Pixar, A Vida é uma Festa. É a história de um neto que vai reencontrar o seu avô. Ele passa para o mundo dos mortos e tem a ideia de que uma pessoa só morre quando ninguém mais lembra dela. O tema da morte ainda é um tabu para a gente e talvez por isso mesmo faça tanto sucesso na dramaturgia. Não sei, pega mal falar isso, mas a gente tem um fascínio com a morte. Não, acho que não pega mal não, pessoal. Muitas pessoas foram coveiro. Não tinha uma onda de ser coveiro? Lembra aquele filme, Isabel? I See Dead People, Sexto Sentido? O menininho via pessoas mortas, né? Tem um filme em inglês maravilhoso que depois teve uma refilmagem que não é tão boa, mas o primeiro chama Morte no Funeral. Cara, você chora de rir. Ghosts, que é coisa mais maravilhosa do que aquele morto. Mas ele ainda estava muito apegado, né? Porque é normal, super jovem. É, morreu de uma maneira abrupta. Patrick Swayze e Demi Moore. Nossa Senhora. A gente faz análise com a mesma analista. A gente fez a primeira novela juntas. A gente fez a primeira novela juntas. A gente teve filho juntas. Você acredita em Deus? Não, eu acredito numa energia que permeia todos nós, que tem uma energia de Deus. Mas não é Deus, exatamente. Eu não acredito em Deus. Você acredita que a gente morre e acontece o quê? Eu acredito que a gente morre e a gente continua a viver. A nossa essência continua. A gente só perde o corpo físico. A gente simplesmente transmuta para outra coisa. Outro tipo de energia mais sutil. Eu me lembro de uma experiência que me marcou muito, que a mãe de uma amiga minha se suicidou. E aí eu fui no enterro. A religião judaica não aceita o suicídio. É como se a pessoa, assim, ficasse meio à margem, sabe? Não foi suficiente a pessoa não ter conseguido segurar a onda da vida. A pessoa ainda não tem um acolhimento na morte. A gente tem que falar do suicídio. Nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, a taxa de suicídios aumentou 25%. 13 Reasons Why foi uma série que fez um enorme sucesso por tratar do tema. No Brasil, recentemente, alguns jovens se suicidaram em São Paulo quanto da pressão das escolas. Aí começou a ter uma conscientização de que não existe não falar sobre o assunto. O Epicuro, filósofo, dizia que a morte não significava nada, que ela era uma quimera, porque se a gente existe, a morte não existe. Se a morte existe, a gente não existe. Que é simples assim, que não dá para ficar pirando muito. Você acredita em vida após a morte? Não, eu acredito... Eu acredito numa energia, assim. Acredito que você deixa um... Acho que eu não sei. Não acredito. Eu também acho uma tristeza não acreditar em vida depois da morte. Você acha que eu estou escolhendo? Você acha que eu gosto de não acreditar? Me convença, Isabel. João Cabral de Melo Neto, um ateu convicto. Aí foi ficando velho, foi chegando perto da morte, virou um católico fervoroso. É óbvio, porque a pessoa precisa acreditar, né? Mas chegando perto, eu na turbulência, eu raso. Como é que foi a morte do seu pai? Poderia ter durado mais um pouco, assim. Seu pai poderia ter durado mais? Não, ele... Na última semana que ele estava... Que ele estava vivo, a gente já sabia que ia rolar. Eu já sabia que ia rolar. Ele já sabia? Acho que sim. Ele se despediu? Não, mas a gente tinha um acordo, né? Eu e ele. No finalzinho, assim, ele estava com muita dor. Nos ossos. Aí a gente se abraçava fetalmente. Eu falei para o meu pai, quando for a hora, você vai me dizer que está tudo bem com você. Você vai dar um jeito, seja o que for que você for fazer, e ele deu. Tem um amigo que fala uma coisa incrível sobre a morte. Ele fala que a morte pode ser uma grande companheira. Quando você tem dúvida a respeito de alguma coisa, você tem que fazer a pergunta para a sua morte. Não é interessante, Isabel? Com 80 anos, assim, se eu tivesse tanto de tempo, agora, aqui, no meio do caminho, eu devo fazer essa viagem? Eu devo me separar? Como se a sua morte pudesse ser sua amiga? O escritor português, Gonçalo M. Tavares, ele fala uma coisa genial. Que o homem é o único animal que sabe que vai morrer, né? E que a gente, muitas vezes, não usa isso a nosso favor. Então, o que a gente deve pensar, assim, aquele que vai morrer está aqui jantando com os filhos. Que isso dá um sentido de sagrado para a existência, assim. Domingos Oliveira, meu amigo e mestre, diz que uma pessoa que passou dos 50 anos e que não pensa na morte todos os dias é um débil mental. Estou parafraseando, tá? Não estou dizendo o que eu penso. O negócio de parafrasear, Isabel, é muito bom. Porque você fala, coloca na conta de outra pessoa. Qualquer coisa, a pessoa reclama com o Domingos. Eu acho que espiritualidade tem muito a ver com os nossos mortos, né? Eu acho que tem a ver com os nossos mortos pra caramba, com os nossos amores, com as nossas crenças, no que a gente acredita, no que a gente nem sabe por que acredita, mas acredita, sabe? Teu coração te leva pra algum lugar. Toda essa tranquilidade que eu estou falando como se eu fosse capaz de exercê-la, muda quando você tem, por exemplo, uma doença terminal. Como é que você lida com isso? Hoje em dia tem muita gente fazendo blog, né? Assim, você dividir a experiência da proximidade da morte é uma coisa que alivia muito e é bastante terapêutica por você saber que existem pessoas na mesma situação que você. Eu tive uma experiência bonita quando o meu pai morreu, assim. Ele sabia que ele ia fazer uma operação que ele tinha chance de morrer e eu fui conversar com ele um pouco antes da operação e chorei. E ele falou assim, minha filha, assim, você vai me deixar muito chateado porque uma pessoa que teve a vida que eu tive, que ninguém no mundo foi mais feliz do que eu, é ridículo você estar chorando porque a minha vida foi muito feliz e se eu morrer nessa operação, pra mim está tudo certo porque eu fiz tudo o que eu queria. E eu falei, mas você não está com medo? Ele falou assim, não estou com medo nenhum, não acredito em nada. Pra mim acabou, então não vai ter dor. Eu não quero é ficar aqui sofrendo e quero que vocês fiquem felizes. E aí escreveu o obituário dele, deixou tudo organizadinho, falou que ele queria ser cremado. Enfim, foi tipo, cara, ele... Porque rola uma burocracia, né? Ai, minha mãe quer ser enterrada em Curitiba, gente. Aí vou ter que levar minha mãe pra Curitiba, né? Pelo menos está combinado, assim, eu pergunto. Acho um saco, mãe, mas vou te levar pra Curitiba pra você ficar com o seu pai e com a sua mãe. Podia ser pelo menos Porto Alegre, né? As pessoas falam da minha franja um monte, né? Só que, assim, acorda com a minha franja. Entendeu? Não é uma coisa fácil. Tem que ajeitar. Tem que dar pra ela molhadinha. Pela secadinha. Entendeu? Exatamente.